Muito bem, vamos fazer agora uma entrevista de uma pergunta só para o Miguel Torres, presidente da Força Sindical Nacional e também do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi, portanto um dirigente que está em contato com a base. Eu sou João Franzinho, jornalista da agência sindical. Miguel, sindicalização, trazer o trabalhador para o sindicato organicamente, enquanto associado, é um desafio permanente do sindicalismo e eu queria que você fizesse aqui, no bom sentido, um apelo às direções e um apelo aos trabalhadores para que se aproximasse mais das suas entidades de classe, sendo sócios, porque sendo sócio ele vai ter acesso à jurídica plena, vai ter acesso à rede de lazer, clube de campo, colônia, escolas que concedem desconto muito importante, rede médica, rede de laboratórios, extensivo à família também, ser sindicalizada é um bom negócio. Então eu queria que você fizesse um apelo ao trabalhador. Pois é, Franzinho, também acho que você pegou num ponto fundamental. Nós saímos de uma pandemia, que a pandemia de dois anos aí, ela diminuiu muito o nosso quadro de funcionários e de sócios também. Atingiu o movimento sindical brasileiro como um todo e nós temos que retomar. E a importância da sindicalização é que você, quando fica sócio sindicato, você fortalece a sua entidade sindical. Não é o não sócio que fortalece, é você sócio, que a hora que você faz a sua ficha de inscrição, mantém a sua carteirinha ali, a sua mensalidade em dia, você está fortalecendo a organização sindical em defesa de todos os trabalhadores, porque a importância é fundamental. Daqui a pouco nós vamos ter já campanha salarial, Franzinho. Então nós temos que pensar que quanto mais sócios nós tivermos, mais força na mesa de negociação nós teremos também. Então é importantíssimo a gente estar ampliando essas campanhas e você, companheiro aí dos nossos sindicatos espalhados pelo Brasil, temos sim que fazer os esforços necessários. Tem sindicatos que têm clube de campos, tem colônias de férias, tem escola, sindicatos que têm ambulatórios, médicos, ondotológicos, tem uns que não têm isso, mas têm convênios. Então, dentro da realidade de cada sindicato, que a gente faça um esforço também, além da prestação de serviço de um clube de benefício, que tenha também esse ponto do fortalecimento da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e a questão do associado é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.